oi 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 programa vale a pena está no ar o programa vale a pena que tá com 11 anos aqui na vale tv vale tv que o programa vale a pena é assistido no canal 14 da net para o vale dos nossos ensinos canal 6 são leopoldo e para o mundo todo através das plataformas digitais da vale tv youtube facebook e o programa tem reprises várias reprises inclusive e hoje sempre agradecendo os apoiadores culturais desse programa vale a pena o amplo consultoria empresarial amplo consultoria é do meu amigo joel zoé santiago e o telefone chame hoje mesmo 51 984 062 297 amplo consultoria e inclusive o andréas arnold consórcios hs ele é corretor autorizado para representar hs consórcio andréas arnold consórcio vai lá faz teu consórcio lá com ele tá na hora restaurante buffet pecin tu vai ali no santuário pai de rois em São Leopoldo faz uma visita e aí tu almoça no restaurante buffet pecin abre terça-feira às 11 e meia e vai até domingos restaurante de buffet comida caseira gostosa do sobremesas deliciosas restaurante buffet pecin lavanderia braia do meu amigo jairo braia bastante serviço né jairo nesta época e fica ali ó na 35 anos da de tradição aqui em novo burgo sua escolha certa lavanderia braia e também quatro car service a quatro car service é uma oficina que fica ali bem na divisa entre novo hambúrguer São Leopoldo na BR-116 você leva o teu carrão lá é sua oficina de confiança quatro car service um abraço então a todos os nossos apoiadores culturais e um abraço a todo o povo gaúcho que mostrou mais uma vez que está acima da média parabéns aos gaúchos todos muitos de nós fomos afetados eu inclusive mas nós temos que ter força inclusive para continuarmos nossa vida daqui para adiante e obrigado ao Brasil e ao mundo por colaborarem não é voluntários etc nós somos seres humanos nota 10 e o hoje nós temos aqui eu acho que a segunda vez que vem aqui este menino e hoje ele trouxe uma banda junto meu amigo leite são costa de novo hamburgo eu sei que eu acho que não é daqui natural mas vamos lá tudo bem contigo é isso aí meu amigo canis o prazer imenso está mais uma vez nesse programa maravilhoso né até o convite eu fiquei muito feliz muito obrigado e sim sou natural e da cidade de campo bom né que mas tive o prazer achar essas feras aí hoje para trazer junto comigo para me apoiar e meu presente esses meninos bonitos mas menino aí toca demais viu muito talentosos daqui para lá vamos dizer aqui ó esse cara toca demais a percussão meu amigo Anderson Chiru lá no fundo da direita lá nosso amigo Eli Pantaneiro dos violões né e aqui também o nosso amigo Paulo Gambi me perdoa a falha me perdoa a falha Paulo Gambi também professor de música né a idade a idade é verdade é Paulo Gambim é isso não e que tá no aniversário amanhã inclusive eu fiquei sabendo que maravilha parabéns comemorar junto aqui parabéns para essa equipe que banda legal hein os meninos são muito bom hoje hoje os telespectadores se preparem que eles vão tocar de tudo é uma salada de sertanejo vão fazer coisa bonita aqui e vamos fazer o seguinte já dá o teu contato e depois nós vamos tocar direto música porque o povo quer música com certeza obrigado amigo canis não vou dizer o seguinte para galera contratar o leito na noite a gente trabalha muito com sertanejo universitário antigo até a os encontros de violência faço com a presença do meu amigo sempre com a parceria do meu amigo Jackson Ferreira que tá aí vai gravar aqui tá na plateia Jackson Ferreira também grande com o brilho de faca não é isso então para contratar muito fácil é só acessar o meu Instagram lá é arroba leidson costa músico isso aí leidson costa leidson costa arroba leidson costa com D mudo né se Ucrânia te chamar tu vai isso vamos lá pagando bem que mal tem do bem né inclusive o o Jackson Ferreira ele vai estar na próxima semana conosco que legal esse cara canta e toca muito esse é o professor aprendi muito com esse cara e hoje ele tá ele tá no tá nos corrigindo e nos coordenando ali da plateia sim sim tá na produção né e aquele óculos escuro é show viu isso aí vamos lá bora tocar o que é que eu vou fazer se o meu te amo tem seu nome você faz por merecer na cama nunca falta surfe nem beijo temem pra resolver é que a saudade é que a saudade é infinita quanto eu mais eu mato ela me mata mais ainda desse jeito você é complicado você vai embora mas seu cheiro fica é 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 Eu chamo mais do meu amor de Deus, porque ele aconteceu, não aconteceu, nada deu, não aconteceu. E eu, eu chamo mais do meu amor de Deus, porque ele aconteceu, não aconteceu, nada deu, não aconteceu. E eu, eu chamo mais do meu amor de Deus, porque ele aconteceu, não aconteceu, nada deu, não aconteceu. Ape o próximo, que não tem próximo depois de Deus. Ape o próximo, que não tem próximo depois de Deus. Beleza, olha só Os meninos tocam bonito Essa foi de quem mesmo? Jorge Matheus Bonita a interpretação E aí os rioleiros e etc Estão cantando e tocando Bacana por demais Leide São Costa Vocês têm Dá o telefone de contato Pois é, eu estou contratando Estou dizendo para a galera contratar Para trabalhar comigo Com o show do Leide São Costa Na noite aí, do sertanejo universitário Pagodinho, reggae, sertanejo antigo também No Instagram, procura por Arroba Leide São Costa Músico no Instagram Chama lá que eu vou ter muito prazer Em animar o seu evento lá Aniversário, casamento De tudo um pouco, até aniversário da sobra Que barato Isso aí, está valendo mesmo Agora eu vou me atrever a fazer um pedido Uma de milionários aí Que sai nessa turma E aí, será que sai? Claro Vou pedir para o meu amigo Eli Pantaneiro Dar um tostão daquela voz maravilhosa Deve ser bom Pelo sobrenome Pantaneiro Pelo nome Para lá então Segura, parceiro Não posso mais ficar aqui sozinho Esperando por você Acostumei viver sem teus carinhos Aprendi a viver Na solidão Na solidão A gente busca apoio Em outra pessoa Tô tendo teus ciúmes Pois agora Estou numa boa Nunca mais Eu vou ter que aguentar Suas ofensas Outro amor irá suprir Minhas carências Tudo que você um dia me livrou Nunca mais Você vai ver no meu rosto Assim tão triste Chorando por um amor Que não existe E se existe O dia acabou Suas críticas Mudaram minha vida Seus desprezos Me fizeram encercar E eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim Eu vou rodar Procurei o lado bom Da nossa história Ganha as vezes Se apanha pra prender Todo erro tem seu peso E só assim te agradeço Aprendi com você Nunca mais Eu vou ter que aguentar Suas ofensas Outro amor irá suprir Minhas carências Tudo que você um dia me livrou Nunca mais Você vai ver no meu rosto Assim tão triste Chorando por um amor Chorando por um amor Que não existe E se existiu Um dia acabou Suas críticas Mudaram minha vida Seus desprezos Seus desprezos me fizeram encercar Eu não posso ser assim Eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim Tenho que cuidar de mim Eu vou mudar Procurei o lado bom Procurei o lado bom E aí Como eu diria o Raul Gil Vamos aplaudir Obrigado 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 Bonito demais Bem afinadíssimos Bonito demais Obrigado Realmente Estão arrepiados Estão arrepiados Estão arrepiados Eu já gosto de tudo que é tipo de música Milionários é rico Então eu sou fã Sou fã Beleza Parabéns pra vocês Eu preciso mandar um abraço E certamente vocês vão concordar com esse abraço Ao meu amigo Zé Castro Opa Grande abraço Rádio Cinderela Todas 5 horas da manhã e todos os dias De segunda a domingo Eu ligo de manhã o meu celular E olha ali através da plataforma digital O programa de manhã que ele faz ali Tomando um chimarrãozinho 5 horas da manhã Que bacana Zé Castro Tu é muito bom Grande abraço Sucesso na tua vida E eu convidei ele pra vir aqui hoje assistir As gravações Mas ele tem lá seus compromissos Mas é gente boa Então leve o meu abraço Se vocês enxergarem ele antes de mim Com certeza E ali no programa dele Eu já vou na rede social dizer pra ele Que nós mandamos um abraço Com essa turma maravilhosa aqui Que tá se apresentando E cantando Tu falou em popurri Fazer uma música um pouquinho de cada Agora vou dizer pros meninos cantar as deles Agora pra ficar bacana Faça isso Depois eu volto na finaleira Pra gente fazer Eu queria divulgar uma música minha Também se me perguntar Mas por favor Quero mandar um abraço Pro meu amigo César Moreno Morenão do Forró Que há poucos dias atrás Teve aqui no programa César Moreno Daqui os dias eu quero você de volta Esse menino é muito bom também Muito bom Canta muito Césinha Beijo no teu coração Sabe que sou teu fã E me deu a oportunidade Aceitou gravar comigo Produziu uma música minha E eu e ele A gente gravou essa música Ficou linda demais Tá nas plataformas digitais César Moreno Inclusive Ele era dos federais A voz marcante dos federais César Moreno César Moreno Grande abraço Quero você de volta aqui Um tempo mais Dá um tempinho aí Pra dar saudade E cantem aí então Vocês que mandam no programa Bora os meninos aí Vamos fazer Muito bem então Meus queridos Aqui o programa Vale a pena Está recebendo Leite São Costa E toda essa turma Maravilhosa E agora tem dois Cantores aqui Excepcionais Que até mudou o formato Da banda aqui Que agora vai cantar Eli Pantaneiro Que é esse menino aqui E também o Paulo Gambim Lêncio é professor Diz que é autoridade Na música Assim Umas 800 vezes Então é tudo com vocês Agora meninos Isso aí Apresentando né Paulo Gambim Nosso professor Músico-terapeuta E companheiro do Do dia a dia aí Vamos lá então Isso aí Música bonita No programa vale a pena Certo É A consciência Uma música Que fala um pouco Sobre essa situação climática Que nós tivemos aqui No Rio Grande do Sul Triste Triste Vamos lá então Manda ver Lua cheia Carpa dourado Carpa dourado Se a gente não cuida Acaba com toda a vida Se joga Se joga lixo Vem a enchente Se corta árvore Não tem sombra Nem semente Passarinho cantou No galho daquela árvore Levou chumbo Levou bala Mais uma voz Que se cala Passarinho cantou No galho daquela árvore Levou chumbo Levou bala Mais uma voz Que se cala Abelha na minha orelha Aranha fazendo teia Agora é Zul, 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 zul Zul, zul, zul Zul, zul, zul Abelha na minha orelha Aranha fazendo teia Agora é Zul, zul, zul Lua cheia Tatu saiu da toca Catei umas minhocas Fui pra beira do rio Isso, é música de quem conhece Paulo Gambim, Fazenda Bonita A tua autoria Minha autoria Faz tempo que tu criou esta música bonita? Sim, faz tempo Ela até está no Youtube agora, né? Paulinho Gambim lá no... Paulinho Gambim, procure lá O nome da música como é? La Consciencia La Consciencia, isso aí Bonita música, hein? Mexe com o coração da gente Veio em tempo ideal pra nós aí refletirmos sobre tudo Não é? E vamos sair dessa e a música é bonita mesmo Vamos cantar mais? Vocês vão cantar aquelas bem bonitas também Agora de novo, vamos lá? Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu final No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurra A voz do anjo sussurra Eita Eita Eu não duvido Já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Já no cio, no cino das catedrais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais E aí, que bonito, hein? Alceu Valencia, fazenda bonita. Eu conheci a casa do Alceu Valencia, inclusive ele não estava em casa, lá em Olinda. Ele tem uma casa lá e cheia de rede pendurada, né? Nordestino gosta de rede. E ele é bom, sou fã dele. É, da manga rosa, tantas músicas dele, esse daí também. Alceu Valencia, sou fã dele, gente muito boa. Muito bem, nós agora vamos interromper o programa para ir para um intervalo comercial. E nós já voltamos aqui com o programa Vale a Pena, fazendo bonito. Já voltamos. Salve, galera. Se a gente não há na área, é o seguinte, fiquem ligados no programa Vale a Pena, do meu amigo Canizio. É nóis, Canizio! Come on! Lavanderia Braier. A Lavanderia Braier tem 35 anos de tradição, especializada na lavagem de cobertores, edredons, tapetes e tudo relacionado à lavanderia. Faça uma visita hoje mesmo à Lavanderia Braier. Rua Machado de Assis, 431 Bairro Ideal, em Novo Hamburgo. Fones 51 3066 9500 e 999 03 5544. Lavanderia Braier, sua escolha certa. A 4 Car Service tem profissionais com ampla experiência para fazer manutenção, revisão e diagnósticos em seu veículo. É a sua oficina de confiança. Faça uma visita hoje mesmo na 4 Car Service. Avenida Senador Salgado Filho, 4401, São Leopoldo Fone, 5135 66 0355 e 995 550404. E aí, meu povo, que está sempre ligado aí com o amigo Canizio, na Vale TV, eu sou João Luiz Correia. Olha, estou aqui para dar um abraço em cada um de vocês e dizer para vocês assistirem aí que nós estamos no programa Vale a Pena. Oi, Galete! Olá, você que adora comida gostosa? Temos a melhor oferta no restaurante Buffet Pessim. Um variado buffet de comida caseira e sobremesas deliciosas. O restaurante Buffet Pessim abre de terças a domingos, às 11h30 e serve lanches o dia todo. Restaurante Buffet Pessim, Rua Lutker, 78, junto ao Santuário Padre Rois, em São Leopoldo. Gente querida, eu sou o Rodrigo Soltam e vou participar do programa do meu amigo Canizio Vale a Pena, na Vale TV. Um grande beijo! Amplu Consultoria Empresarial. Amplu ajuda a melhorar os resultados do seu negócio. É especialista em controladoria e gestão de custos e tem eficiência em gestão administrativa e financeira. Faça um contato agora mesmo com Amplu Consultoria, pelo telefone 51-984-062-297. Amplu Consultoria Empresarial. A realizar o sonho da sua casa própria, a realizar a compra do seu veículo, do seu caminhão. Nós somos corretores autorizados da HS Consórcio. Estamos aqui para representar o nosso cliente junto ao administrador de consórcios. Estamos aqui para fazer o melhor para você, cliente da HS Consórcio. Muito bem, estamos aqui com o programa Vale a Pena, todos os sábados 21 e 30. 11 anos no ar, o programa Vale a Pena, na Vale TV, que vai para o canal 14 da NET, Vale dos Sinos. Canal 6, Sandro Poldo. E também para o mundo todo, através das plataformas digitais da nossa querida Vale TV. E temos o Apoiadores Culturais, que precisam ser lembrados, que os comerciais rodam durante o intervalo, que é o Amplu Consultoria Empresarial. O telefone da Amplu Consultoria Empresarial é 51984-062-297. Procure lá, faça o contato agora mesmo e fale com Josué Santiago e todos aqueles colegas dele lá. Amplu Consultoria, e também temos Andréas Arnold Consórcios HS. O Andréas Arnold, ele é corretor autorizado para representar a HS Consórcio e faça o seu consórcio hoje mesmo com o Andréas Arnold. E o telefone apareceu também no comercial, no intervalo aí. Restaurante Buffet Pessim. Vai ali no Padre Rois, faça uma visita e também almoce de terças às 11h30 até domingos no restaurante Buffet Pessim. Verifique lá que tem um buffet de comida caseira gostosa. Sobre vez, então, nem te falo. Coisa linda e maravilhosa. Ambiente bom, ambiente bonito. Lavandaria Braier. É sua escolha lá. Escolha certa. Lavandaria Braier, 35 anos de tradição, lavando e deixando cheirosa suas roupas e etc. E também nós temos a 4 Car Service, do meu amigo Silmar. 4 Car Service, fica ali na BR-116, bem na divisa Novo Hamburgo de São Leopoldo. Você é bem atendido. Uma baita oficina. A sua oficina de confiança. Entendeu? Vai lá. 4 Car Service. Então, vamos aqui voltar ao formato original do Leidson Costa e sua banda toda, hoje fazendo bonito aqui. E eu nem vou pedir, vocês já sabem que tem que tocar, que eu adoro. Bora lá? Bora lá então, isso aí. Bora de modão? Deixa esta vontade de me diga, quero estar na sua vida, caminhar no seu caminho. Trago esta verdade, quase louca, liberdade e o beijo à boca, quando o sol amanhecer. Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Que eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar E eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade de me diga, quero estar na sua vida, caminhar no seu caminho Trago esta verdade, quase louca, liberdade e o beijo à boca, quando o sol amanhecer Trago esta verdade, quase louca, liberdade e o beijo à boca, quando o sol amanhecer Fecho a boca, quando o sol amanhecer E aí Beleza, realmente vocês fizeram um baita zoom Baita zoom, parabéns hein Saudoso Zé Rico Eu estava fazendo uma revisão nas minhas molinhas que eu botei no coração E às 10 horas da manhã eu fiquei sabendo através do Google, eu estava lá com o celular Que morreu Zé Rico Eu fui um dos que eu assisti o penúltimo show dele lá na Vila Cauter em São Paulo Fui a São Paulo pra assisti-los e não sabia de nada que ia acontecer depois E foi em janeiro, ele morreu em março se não me engano Muito triste Mas vamos lá, ele vai ser eterno pra nós todos E eu tenho certeza que também, com a presença de vocês, Leite Salcosta, o Chiru, lá o Gambim E também lá o meu amigo Pantanal Ah, Pantanal, Pantaneiro E eu terei mais amigos agora nesta minha história da vida também Com certeza É, porque eu tenho, o programa tem 11 anos, eu já entrevistei pessoas que às vezes eu olho assim Pô, eu não me lembro nem da pessoa, Leite Mas foram aqui, são meus amigos e sabem que o programa vale a pena, tem muito sucesso Até o Marcelo Rausen esteve aqui, ele disse que é uma honra participar do programa É o que é um programa que dá oportunidade aos músicos já famosos, os não tão famosos E esse é o objetivo do programa Ajudar os músicos que tanto querem e precisam, não é? E vocês, mais de uma vez eu digo Prefeituras de qualquer cidade, contratem os artistas locais Não adianta fazer um show de festa da cidade, contratar pessoas lá de fora Claro, paga um horror, talvez sejam mais conhecidos que os cantores locais Mas vamos dar oportunidade aos nossos artistas E em Novo Hamburgo e região tem uma gama de artistas extraordinários em todos os setores Em todos os setores Na classe de comédia, cantores, músicos e etc Então fica a dica Contrado, tem, por exemplo, Leite São Costa e Saturno Maravilhosa Que fazem um show tão bom quanto Certo? Eu quero ouvir Zezé de Camargo e Luciano Sai! Quer ouvir um Zezé de Camargo? Qualquer uma? Qualquer uma Mas aqui tu sabe melhor Perfeito, meu amigo, gosto demais também Então vou fazer com muito carinho pra ti Agradecer de antemão já pelo convite, né? A gente tá muito feliz Aproveitar, vamos fazer então um modão aqui de Zezé de Camargo Um limaiar pra nós, maestro, por favor, assim, ó De ritmo assim, ó Eita! Apego e fogo não dá Com tanta indiferença, vendo a vida passada Com peços e poder, com pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão longe dos seus olhos, longe dos meus carinhos Um peito ao contra Outro programa vale a pena Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Canta do Zezé de Camargo e Luciano Sofrer como eu perdi Sofrer como eu sofri De longe até mais Sozinho vai ser melhor Pra que remediar Pra que remediar Sempre melhor perder Se nada faz de mim Ele está do Zezé de Camargo e Luciano Apego e fogo não dá Com tanta indiferença, vendo a vida passada Com peços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão longe dos seus olhos, longe dos meus carinhos Apego e fogo não dá Com tanta indiferença, vendo a vida passada Com peços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão longe dos seus olhos, longe dos meus carinhos O mesmo ar acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri O que a pele mais Saber não vai ser bem melhor Pra que remediar Se é bem melhor perder Se nada faz doer Se nada faz doer Ou está doendo em mim Apego e fogo não dá Com tanta indiferença, vendo a vida passada Com peços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão longe dos meus olhos, longe dos meus carinhos Apego e fogo não dá Com tanta indiferença, vendo a vida passada Com peços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Desculpa, pessoal de casa Porque a voz está alenhada Essa semana Graças a Deus A gente trabalhou bastante Olha o que ele está falando A besteira que tu está falando Se a voz está alanhada desse jeito Imagina quando eu estiver boa Entendeu? Está alanhada A gente cantou bastante essa semana Eu me emocionei aqui Eu sou fã de Zezé Ah, eu gosto E tu interpreta vocês aí Vocês são profissionais de verdade Obrigado, amigão Parabéns A gente fica muito feliz O Carrom ali Baterista, vamos dizer assim Acompanhou direitinho O Pantaneiro foi dentro Segundo a voz Aqui o Gambim também Quem sabe, sabe Não adianta Eu vou parar de puxar o saco Porque eu já estou emocionado Como é que estamos de tempo aí, meu querido? Podemos encerrar? Então tu vai encerrar O programa de hoje Leite São Costa Com aquela música tua Pode ser? Com a minha música Com certeza Minha música com participação De César Moreno César Moreno Isso, a gente fica muito feliz Obrigado Obrigado Os meus amigos aqui Que me acompanharam Essa banda maravilhosa Obrigado a você Meu amigo Canizio Obrigado pela oportunidade A todos os amigos Que são telespectadores E todos os pessoal aí E esse programa está de parabéns Estamos juntos É uma maravilha Vou contar para vocês então A composição linha do meu irmão O nome da música é Vai Embora Está no YouTube Nas redes sociais Ótimo Deixa eu só encerrar aqui O programa E vai cantar depois Obrigado aos telespectadores Apoiadores culturais A Vale TV Os do Vitor ali da técnica Ao Jackson Ferreira Que está aqui na plateia Já vai estar semana que vem conosco E a vocês todos Obrigado Sucesso na vida E essa é a segunda de muitas E a primeira de para você de muito Amém Quero os bons votos Toca lá Bora lá fazer sucesso então Oposição do meu irmão Edson Costas Vai embora Mas deixa as suas coisas aonde estão Quem sabe diminui a solidão E machuca um pouco menos O meu pobre coração Vai embora E vai embora Mas liga e fez o pão Pra dizer O que aconteceu E como vai você Quem sabe eu sou pra menos Pra te esquecer Se ir embora realmente É o que você quer Eu compreendo e respeito Seu jeito de mulher Mas se acaso desistir Na metade do caminho Pode logo que estarei Aqui sozinho E se você se arrepender Bem no meio da estrada Por favor volte de pé Só minha amada Não vai embora Não vai embora Mas liga e fez o pão Pra dizer O que aconteceu E como vai você Quem sabe eu sou pra menos Pra te esquecer Se ir embora realmente É o que você quer Eu compreendo e respeito Seu jeito de mulher Mas se acaso desistir Mas se acaso desistir Na metade do caminho Volte logo que estarei Ok, beleza Obrigado gente Até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto